Agora vamos falar um pouquinho do Fortaleza, né? Fortaleza que fez diferente ontem, né? A torcida pôde dar o seu último apoio ao time. Já que no jogo contra o Motoclube o treino com a torcida deu resultado, coloca a rapaziada dentro do Alcide Santos de novo. Nessas horas vale tudo o que é superstição. E claro, apoio nunca é demais. Bom, bater em cima daquilo que nós estamos conversando desde o começo, né? Da torcida apoiar, caminhar ao lado do clube, né? Da equipe, do time dentro de campo. A torcida sempre foi um ponto forte aqui no Castelão e a gente espera o apoio de todos. O treinador foi bem enfático em dizer que a partida diante do Tupi é apenas o primeiro jogo do mata-mata. Resolver tudo aqui não é lá uma tarefa muito fácil. Eu vou repetir aquilo que eu disse antes, né? Nada vai ser decidido aqui, até porque do outro lado tem uma grande equipe também e os confrontos do mata-mata da Série C sempre são muito equilibrados. É lógico que vai ser importante uma vitória dentro de casa, mas é importante ainda, na minha opinião, é não tomarmos gol dentro de casa. André, já são oito anos de tentativas frustradas. E o Antônio Carlos Zago disse bem, não tomar gol, porque se tomar gol dificulta esse acesso do Fortaleza, né? É verdade. Se tomar gol dificulta porque está fazendo a primeira partida em casa e vale o mesmo regulamento da Copa do Brasil. Com certeza há o medo, o receio de ficar fora, mais uma vez, de morrer na praia. E esse medo contribuiu para essas constantes desclassificações que o Fortaleza teve nessa ânsia de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o que o Zago tem que passar? O Zago que eliminou o Fortaleza no passado, porque ele era o técnico do Juventude e tirou a vaga do Fortaleza com o Castelão lotado. Então o que tem que passar para os jogadores? A tranquilidade. O que aconteceu há sete, oito anos atrás não é responsabilidade desses jogadores que estão agora. Eles estão escrevendo uma história daqui para frente. Então dessa forma que o Fortaleza vai ter que se concentrar para conseguir essa classificação. Essa é uma época que todo torcedor do Fortaleza espera.